Final de conferência contra o Milwaukee Bucks, contra o Yannis e seus capangas. E é isso que interessa, né? Vambora! É isso que vocês queriam. É isso que vocês queriam, não é? Então vambora. Vambora. Duelo contra o Yannis e o Tentocopo 97 de over. Puta que... Antes de começar mais esse vídeo, quero avisar vocês que sexta-feira, dia 9 de setembro, tem lançamento do NBA 2K23 ao vivo lá na Twitch, a partir das 5 da tarde. O link está na descrição. Vou fazer um sorteio de 3 jogos para qualquer plataforma. 3 NBA 2K23 para qualquer plataforma do ganhador. Além de outro sorteio, a gente vai jogar o parque, jogar a carreira toda, ver tudo que tem de novo no novo NBA 2K23, então. Link na descrição, sexta-feira, no dia 9, a partir das 17 horas, 5 da tarde. Vamos pro vídeo. Os Cavaleiros de Cleveland versus Milwaukee Bucks nas finais da Conferência Leste, no NBA 2K. Vamos! Ah! Esses são os playoffs da NBA. Finais de conferência, amigos. Calma, amigo, Tom. Calma, moça. Ei! Ei! O quê? Pro outro lado, Garland. Garland! Meu Deus! Allen! Meu, 4 segundos. No giro! Vamos! Essa é a jogada mais confiante do KJ, que é o fade ali no mid-range, né? Garland! Caralho, olha o Garland jogando, velho! Ai, mano, faz a bandeja, velho! Pô, esse giro, esse giro... Meu Deus, o couro! Olha o couro, velho! Olha o couro, velho! Olha o Yannis! Olha o Yannis! Olha o Yannis contra o Mobley! Mano, olha o Garland jogando basquetebol, mano! Olha o Garland! Calma, LeVay! LeVay! Ai, LeVay! Meu Deus, LeVay! 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 Meu Deus! Eu não posso, eu não tô suportando mais! Eu não estou suportando mais! Eu estou no limite, Brasil! Meu Deus, cara, ele tá maluco, cara! Ele se tiver... Olha o level, vamos ver, vamos ver, vamos acabar o level! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Vamos ver o que o level vai fazer! Passou a bola... Tá bom! Valeu! Garland! Calma, Garland! Caralho, achei que ele fosse arremessar! Peraí, peraí, peraí! Vou chamar a resposta aqui, mano! Vamos ver se o Midor tem tudo isso mesmo! Vamos, Mobley! Vamos, Mobley! Pra três! Ô, couro! Vamos, ô, couro! Legal! Bom arremesso! Valeu, valeu! Puta que pariu, velho! Pegou, Mobley! Uh, 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 uh! Uh, 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 uh! Vamos, Allen! Showtime! Os Cavaleiros de Cleveland estão no jogo! Fale isso aqui, né? Vamos! Like a Komi, baby! Mela, marca... Uh! Que... Como é que essa bola caiu? Vocês vão ver como é... Ai, mano! Ele ficou na minha frente! Não, não! Aqui é o Junior! Isso é bom! E é o Cortland com o assisto! Junior, esse é o... Que bolinha, Marca, né? Vamos pra três pontos, porra! Aí, cai pra quatro! Relaxou! Caralho! Ele pegou o próprio rebote! Porra, ele cruza, ele corre, ele cabeceia! Porra, ele é o Jesus Cristo! Que bolinha! Nice! Passe! O time tá jogando! O time tá querendo! Só preciso parar o Middleton, mano! Fui pro banco! Beleza! Beleza! Dois pontinhos voltando pro último quarto! Se quiser aqui a jogadinha do Fedoei, tu já sabe que... Tu já sabe que... Ah, tá! Confiou! Relaxou! Como, hein? Tu já sabe, filho! Tu já sabe que é automático! Vambora! Mobley! Que beleza de jogada! Evan Mobley, porra! Vamos! É o Cleveland, vira! Ih! Takeover! Vai na parede! Como que ele não quer nada? Vamos, caralho! Vamos! Mais dois! Olha o Day! Bate na massa! Porra! Fiquei no screen, no meio do caminho! Ajuda aí também, caralho! Garland tá de volta! Darius Garland! Vamos, Garland! Vamos buscar esse jogo, Garland! O All-Star dá os Garland! Eu tô maluco, eu tô maluco! O Mobley é muito bom, porra! O Mobley é muito bom, porra! Dá um bloco nele, Mobley! Ah, filho da puta! Que jogaço, hein, mano? 23 pro Yannis, 24 pro Joe Roller e 39 pro Middott. O jogo foi bom pra caralho! Um baita jogo! Esse primeiro jogo contra o Yannis Antetokounmpo. Contra o Middott, na verdade, né? Ah, que beleza! Garland preto! Vamos pro segundo jogo contra o Milwaukee Bucks! O primeiro foi absurdo, vocês viram! 39 pontos de Cash Money Middleton! Vambora! Mobley! Nada, Middleton! Puta que pariu! O Mobley é muito bom, ele é muito roubado! Eu vou fazer o quê? Ele é roubado, porra! Ele é roubado! Faz as que pra mim! Faz as que pra mim! E ele foi roubado no ato de tiro! Tinha sido falta minha, Bob Pores, tu não meti essa não, hein? Passado para Allen. Que bolinha! Ô couro! Caralho, ô couro! Subiu sem vontade! Garland... Adulto! Calma Garland, nice Garland, mas no último jogo a gente começou assim também, a gente começou bem, mas não tá muita calma nessa hora, vamos ao couro, fal, falta, vocês tem a volta, tá, caralho, olha o moble, caralho, o moble agora pulou todo de Arland, Garland, excelente, não é inconsequente, não, é o Giant Allen, cara, a gente já jogou mais de 100 jogos juntos, eu joguei mais de 100 jogos ao lado do do, do 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 Alan essa é a segunda bola de três que ele acerta, tá ligado, parece aquela temporada do Whitehall de que ele acertou numa bola de três no Lakers, olha o Leve, agora que eu vi que era o Leve com a bola, Jesus Cristo, Jesus, o que? Middleton, tu vai ficar no meu bolso nesse jogo, você não vai jogar. Chuta Garland, meu Deus, ai tu tá de sacanagem comigo, porra não é possível, tu fez uma porra de... Olha ele, olha ele, vê se ele vai errar, vê se ele vai errar. Vamo! Treze, treze. Tá difícil né Middleton, quando eu jogo sério esquece Middleton, quando eu jogo sério esqueça tudo. Calma. Tem que forçar. Vamo caralho! Caralho, que jogada do Yanis, do Yanis não, do Milwaukee mano. E Chris Middleton. Tipo assim, todo mundo puxando atenção no Middleton e o... E o Cunderton saindo sozinho pra arremessar mano. O que? Olha esse placar! Olha esse placar! A gente tava na frente mano. Calma. Calma o Galo. Vamo buscar, vamo buscar, vamo buscar. Adultos. Caris Lever. Adultos Cleveland. Ai filha da puta! Boa noite! Boa noite! Não! Abraço! Basta vai ficar meio deflindo de fondo, galera. Mentira! Que bloque foi? Ah acabou. 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 Se caii acabou. 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 O que você ouviu, baby? Tá dando trabalho. Quatro pontos. Calma, Garland. Não, Garland. Não, não. É o terceiro. É outro terceiro para o Cleveland. O que você ouviu, Garland. O que você ouviu, Garland. O que você ouviu, Garland. Nossa. Nossa senhora. Não tem nem mais o que falar. Parece que essa ofensa está sendo executada do jeito que foi designado. Dou voltinho e levei lá, ó. Viramos. Falei que dava para virar. Teve gente que não acreditou, né, velho? Isso que me deixa um pouco triste. Deixi. Caralho. Amor, relaxou. Calma, Lever. Ele vai finalizar. Todo mundo sabe. Que passe! Sai daí! Meu Deus! Que lindo, cara! Cara, ele não me deu uma décima assistência! Filho da puta! Tá bom! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! 2x0! 2x0! Dois jogaços! Hoje não, Middleton! 23 pontos pro Middleton, 23 pontos pro Tocompo! Quase que ele faz um triplo-duplo ainda, mano! Caralho! O Garland fez 32 pontos, mano! Muito adulto, velho! Fala dele, porra! Fala dele, porra! Os Cavaleiros de Cleveland! Os Cavaleiros de Cleveland! Abriram 2x0! Vambora! Ah, a defesa não é minha, não! Tamou! Tamou, Kaká! Não! Acho que eu atrapalhei ele, valeu! Três NBA 2Ks lá em cima! Uuuuh! Uuuuh! Que bola! Que bola! Boa! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! A minha lá em cima, hum, toma caminhão, que fudeu, fudeu, peguei, ele passou, ele passou, na hora de subir, que bom, que maravilha, calmou, 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 bate na massa, não, olha o Levy, cara, o que o Levy está achando da vida dele? O que o Levy está fazendo? Daqui que eu arremesso. Toma, caralho! Uh! Tomou, Milo, eu tô vendo, Milo, eu tô vendo, eu tô vendo, vou tentar sair na escurinha, a gente sobe na escurinha, olha só, ele tá saindo do Mobley, velho, ele tá saindo do Mobley, velho, agora dá pra mim, na linha de três, pode confiar, dá! Green, e não saiu o replay, vambora! Não, ai, o Allen, o Allen fez screen em mim! Só fazer, só fazer! Que bola do Galant! Que bola do Galant! O Coro! O Coro! O Jogo é bom, mais um jogo bom! E o Allen me marcando. Ferrou, tu acabou. Calma, o Mobley. Olha o Mobley, ele tá animado! Ele é esperto, olha a graça do menino. Olha o Hollywood. Não, doidão. Caralho, quase que caiu ainda. Early e marcado. Vamos marcar, né? Uh! Que beleza! Eu vejo você, garoto! Se o Budenhouse deixe o outro time, o nosso time reserva, o Milwaukee abriria a vantagem. Calma, Garland! Garland! Ok! Caralho, no pastor, Allen. Junior, with it. Vamos! Sendo marcado pelo Yannis, isso não é bom, não é? Levé? Dá! Chega, Marcos. Tchau, Vida. Tchau, Vida. Hoje não foi todo dia, Vida. Uncle Brick, baby. Olha essa jogada. Uh! Que isso? Leberto Allen e stolen by Portis. Can they get it? Ganhamos. Vamos, vamos, vamos. O importante é a vitória. É isso aí. Vitória dos Cavaleiros de Cleveland. 33 pontos para a KJ. Ele só fez 10 pontos, mano. Caralho, o que é isso, mano? Foram os 10 pontos mais importantes da história do basquetebol. Olha o Yannis. 9 de 29. Mais uma vitória, mais uma vitória. Vamos ser campeões sem perder um jogo, porra. Confia, confia. Sem muita enrolação, vamos direto para o das finais da conferência. E eu não quero perder nenhum jogo. Ah! Esses são os playoffs da NBA. Vamos acabar com esse jogo, vamos acabar com esse duelo. Olha o... Holiday! Vamos, garrões. Adulto. Vamos, garrões. Dois escoingados, não é para mim. Ih! Que passe no curo. Não vem, não. Vamos, garrões. Vamos, garrões. Vamos, garrões. Agora, aqui é o Junior. Dê-me o gol. Green. Vamos. Na cara. Na cara do middle. Vamos, Kevin Love. É o amor. Kevin, amor. Baixo na massa. Como ele vem? Não! Ai, é para o Marcano, hein? Aqui é o Osmond. Aqui é o Junior. Oh! Uau! Esse tipo de final é só deflada. Sai daí! Que paulada em cima do Ibaka. Olha! Meu Deus do céu. Que isso? Boa! Nice, Mobley. Acelerou. Acelerou. Garland! Caralho, mano. Mano, o que está acontecendo com o senhor, moleque? Que incrível, mano. Eu não estou conseguindo pegar a visão. Eu não estou entendendo. De novo, de novo, de novo. Chega do meio aqui, Ibaka. Acabou. Acabou. Eu vou simular. O que acabou, mano? Foi o Midderton. Agora eu estou com o Midderton. Porra, não foi o Ibaka, não? Será que não bebeu, não? Não existe esse mundo, não? Calma, o couro. Vai para onde com essa bola, o couro? Correndo para caralho assim. Vamos, Dallas. O que é o Midderton? O que é o Midderton? só o Yanni vem jogar né, o Middleton e o Jim Holland não estão jogando nesse jogo, é o Middleton aí ele vai matar, é o Mobley marcando ele né, bondejinha, vamos, vamos, as finais vão se desenhando contra o Memphis, não tem o que fazer, o time superior, olha o Mobley, vai ser lindo ver o Mobley dando bloco no Jamorã, sem bolas de 3, sem bolas de 3, sem bolas de 3 vamos marcar seu inimigo então Mobley, Mobley caralho, rebote sem bolas de 3, rapaziada do tribões Acabou Acabou, acabou, acabou 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 Estamos nas finais da NBA, o adulto Garland levou ta taça, vamo porra Estamos nas finais da NBA, uma campanha assim, merecia muito, merecia muito terminar nas finais, cavaleiros né, Garland, o adulto Garland jogando muito bem Pô, Mobley e Giant Island muito bem lá dentro do garrafão, sabe, pô, que isso Que campanha do nosso Cleveland até o momento mano, bons jogos contra o Milwaukee, esse último não foi tão bom, mas jogamos e merecemos na minha opinião a vitória e a passagem também pras finais da NBA, certo rapaziada, então é isso aí, é assim que a gente vai terminar hoje Obrigado